O nosso candidato aqui à Junta de Diretese da Estrela, o Luís Newton, que fez um trabalho extraordinário nestes quatro anos. É um jovem, mas é um jovem não só com talento, como com mérito. A escolha do jardim em si tem essa dimensão simbólica, porque a prioridade do projeto que temos vindo a desenvolver e que ainda hoje e que no futuro queremos continuar a desenvolver, a prioridade do centro será sempre, sempre a família. Legenda Adriana Zanotto